Oi gente, vim aqui rapidinho dar uma dica para a nossa colega do grupo que não está sabendo fazer as pregas, né? Ela franziu. Então, para franzir na overlock, eu franzo aqui, eu faço franzido todos aqui na overlock. Eu tenho um vídeo aí que eu mostro. Eu mexo aqui nesse botãozinho, é a minha overlock, ela é industrial. Deixa eu chegar mais perto aqui para vocês verem. Então, aqui ó, tem esse botãozinho aqui, né? E esse aqui. Um em cima, outro embaixo. Eu mexo nesse de baixo aqui, ó. Tá? E aqui tem uma alavanca, ó. Aqui tem uma alavanca. Ó, acho que assim ficou melhor. Ó, alavanca. E esse botão que segura essa alavanca. Eu coloco ele para baixo, tá? No último. E aperto aquele botão ali. Eu já consigo franzir na minha overlock. Não repare que ela está cheia de pó, porque eu estava gravando vídeo costurando com ela, tá? Por isso que ela está toda suja assim. Então, mexi ali, fecha aqui. Vamos franzir a nossa saia. Cortei uma saia aqui rapidinho, para franzir para a nossa amiga. Então, agora vamos franzir. Eu venho aqui. Já vi a limpeza aqui, né? Eu venho aqui. Ó, ela está franzindo. A prega, eu mesmo vou fazendo aqui, tá? Uma de um lado, ó. E outra do outro lado. É a famosa prega macho, tá amiga? É a prega macho, ó. Uma de um lado. Estão pegando aí? Outra de outro lado. Essas são as pregas que eu faço nas minhas saias, tá? São as pregas macho. E daí, vai franzindo e fazendo as pregas, né? As pregas eu faço assim. Mais ou menos sempre, as pregas sempre do mesmo tamanho uma da outra, né? Eu faço no olho mesmo. Mesmo tamanho uma da outra. E vou franzindo. E a saia fica assim. Ok? Aí, essas são as pregas macho, né? Que é uma prega pra um lado, a outra pra outro lado. Então, eu uso muito essa técnica nas minhas saias, tá? Principalmente as saias que vão tudo embaixo. E as saias que eu quero que fique mais armada embaixo, né? Eu sempre coloco essa técnica. A outra é só passar no overlock que ela vai franzir normal. Aí, a outra técnica, ao invés de eu estar colocando uma pra um lado, uma pra outro, eu coloco tudo de um lado só. Vou fazer uma assim pra vocês. Essa aqui eu nem limpei ela embaixo. Ó, vou fazendo tudo de um lado só. Que é a do vestido sargodê que eu fiz. Mas também dá pra fazer. Ó, meço. Meço as pregas mais ou menos tudo na mesma altura, no mesmo tamanho. Tá dando pra ver aí, gente? Me desculpa, mas eu... Me pegaram de surpresa. Pronto. Essa é a prega da saia godê. Ok? Tudo de um lado só. Essa é de um lado só. Essa é de um lado só. Prega de um lado só. E essa é prega macho. Ok? Desculpa o barulho aí. Criançada, tudo acordada. Tá bom, gente? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Espero ter ajudado. Tchau.